A greve da SUFRAMA foi suspensa, mas os prejuízos foram muitos ao polo industrial de Manaus. O Centro e a Federação das Indústrias estimam que a recuperação vai ser lenta. Nos pátios das transportadoras e das empresas, o movimento voltou ao normal. Na SUFRAMA, o trabalho também foi retomado. Os servidores suspenderam a greve depois que parlamentares do Amazonas se comprometeram em intermediar as negociações com o governo. Eles apontaram a saída através da emenda à medida provisória 660. Eles falaram que vão resolver. O governo se comprometeu não com os servidores, mas com os parlamentares. Eles nos mostraram isso. O governo se comprometeu por escrito em resolver o problema dos servidores junto aos parlamentares. Existe uma proposta do governo para colocar o plano de carreira dos funcionários no orçamento de 2016. Caso isso não ocorra até agosto, a greve será retomada. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a greve gerou um prejuízo de 5 bilhões de dólares. A recuperação deve ser lenta e o setor pode fechar o ano com saldo negativo. Por conta de atraso, liberação, impacto no comércio, o risco aos empregos. E é isso que nós temos que evitar. Isso não é culpa do servidor. Isso não é problema causado pelo servidor da SUFRAMA. O reflexo desse movimento, sim. Mas esse é um problema do descaso do governo federal para com o trabalhador. A paralisação durou 56 dias e a Câmara dos Deputados já adiou por cinco vezes a votação que derruba o veto da presidente Dilma Rousseff. Apartamentos da segunda etapa do Viver Melhor vão ser entregues no fim do ano. O governador fez hoje uma visita às obras. São dois mil apartamentos e esse também é o número de famílias que serão beneficiadas com a entrega da nova etapa do residencial Viver Melhor 2, que hoje recebeu a visita do governador. É uma coisa que eu acho que mais agrada a um ser humano é poder dizer, olha, aqui é meu, é dos meus filhos, é herança deles aqui, ninguém me tira daqui. Deve ser um conforto mental muito grande a pessoa saber que agora mora numa casa própria, num apartamento próprio. A obra que começou em junho de 2013 já está quase pronta. Cerca de 20 mil pessoas estão cadastradas no banco de dados da SUAB para ter direito a um apartamento. Só que como o número de candidatos é maior que a quantidade de apartamentos, a escolha vai seguir critérios. A renda familiar precisa ser de até R$ 1.600. A mãe deve ser a chefa da família. Pessoas com doenças degenerativas, idosos e deficientes terão prioridade. E o candidato tem que ter pelo menos três anos de moradia fixa em Manaus. Isso aqui é um bairro, dois mil apartamentos, é cerca de 10 mil pessoas que vão habitar aqui. Isso vai trazer um alto padrão de qualidade de vida. A previsão de entrega das moradias ficou para dezembro deste ano. Vamos falar de futebol. O Nacional recebe o Vilhena de Rondônia no domingo na Arena da Amazônia. A partida vale pela Série D. A repórter Priscila Gama acompanhou o último treino antes do jogo. Priscila. Pois é, na tarde desta quinta-feira, o Nacional fez o último treino tático antes do duelo contra o Vilhena de Rondônia no Brasileirão Série D. Para o técnico do time, a Derbaulana, ele está satisfeito com o trabalho da equipe, mas ainda deve fazer algumas mudanças. Você busca sempre por qualidade da equipe, um sistema de jogo definido, mas nem sempre as coisas dão certo. Principalmente agora há uma preocupação, porque no campeonato estadual nós usamos um esquema que era necessário naquele momento. E agora nós temos que mudar um pouquinho para ser mais agressivo. E por isso é que essas mudanças constantes nos treinamentos para achar a fórmula ideal. O treinamento por aqui iniciou com alguns ajustes de posicionamentos. E a cada passe de bola era analisado. Tudo para não perder a chance de levar a vitória na partida de domingo. Que para o goleiro Rodrigo, no gramado da Arena da Amazônia, o time pode ter vantagens. O fato de nós termos já feito três jogos de forma oficial, vamos para o quarto agora, né? E já termos treinado também em outras oportunidades. Isso a gente já está bem ambientado, né? Com a qualidade do gramado. Um gramado indiscutível, né? Muito bom. Eu acho que favorece a quem tem um time técnico como nacional. E a gente vai procurar aproveitar esse fator também para que a gente possa fazer um grande jogo. Pois é, mas não é só para os jogadores antigos que a expectativa é boa não, viu? Um dos reforços do time, um velho conhecido da torcida, o meia Danilo Rios, também promete fazer bonito no campeonato da Série D. Uma responsabilidade boa. A gente está acostumado já. Sei da expectativa que o torcedor tem em mim. Mas eu trabalho bastante para conquistar ainda mais essa torcida. A partida entre Nacional e Vilhena é neste domingo, às 4 da tarde, na Arena da Amazônia. Ontem os ingressos começaram a ser vendidos e ainda podem ser adquiridos. É só ir lá na sede do NASA, no Adrianópolis. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, primeiros casos de febre chikungunya com transmissão local são confirmados. E mais, policial militar morre durante assalto na saída de agência bancária.